Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu trago para vocês esse notebook da Lenovo G475. Problema reclamado dele, não liga. Esse notebook, antes da gente começar a análise dele, a cliente me falou que levou para um outro técnico, e esse técnico, deixa eu tirar aqui, esse técnico parece que não conseguiu resolver o problema, porém ao fechar a carcaça, ele passou Super Bonder em toda a carcaça. Está vendo aí? Então tem Super Bonder na carcaça inteira. E mesmo assim já está aqui, já está abrindo. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse notebook. De toda forma, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Bom, então dando continuidade aqui, vou conectar aqui a fonte nele, e vou ligar minha fonte, ó. 19. Sem fazer nada, começa a subir o consumo. E aí E aí E aí E aí E aí Parece que ele estabilizou nesse consumo aí. Esse consumo, pessoal, é da bateria. Eu vou fazer a retirada da bateria e vamos ligar novamente. Abre ele, ligar. E nada acontece, tá vendo? Agora, ao pressionar o botão aqui, ele também não liga. Nenhuma luz acende. Não dá consumo. Ok? Então pode pressionar aqui à vontade. Que nada acontece. Vamos tentar abri-la agora, depois que passar essa cola Superbonder. Vou tentar abri-la aqui, para a gente poder olhar ali na placa o que está acontecendo. Bom, fiz a retirada aqui apenas do teclado, para poder ter acesso aqui à placa. E não ter necessidade de ficar ainda, né? Tirando aqui a parte que foi colada com Superbonder. Ok? Fiz a medição aqui nos pinos do botão Power. Ok? Então eu medi aqui o pino 1. Olha só. Tem 5 volts. Pino 2. Tem 2.65. Pino 3 tem 5 volts. Assim por diante. Todos os pinos estão recebendo a voltagem correta, tá? Inclusive aqui, o pino 7 está recebendo 2.72 volts. E o pino 8 é o terra. Porém, o que acontece? Quando eu pressiono o botão Power, ele não está zerando esse pino 7. Que deveria zerar para poder ligar a placa. Eu vou pedir ajuda ao meu filho. Por favor. Aperte aquele botão ali para mim, para ligar o notebook. Pode segurar ele. Olha só, pessoal. Não está zerando, está vendo? Olha, ele está pressionando. Nada está acontecendo. Está bom. Obrigado. Então, o que acontece aqui, ó. Se eu fechar um curto aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o multímetro. Se eu fechar um curto aqui entre o pino 8 e o pino 7, ele vai ligar. Olha só. Acendeu a luz. Rodou e ligou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o problema está no botão ou no cabo flat. Eu vou retirar esse cabo flat aqui, tá? Para mim poder dar uma limpada nele e ver se o problema está no cabo flat ou no botão. Tá bom? Assim que eu descobrir, eu passo a informação. Bom, pessoal, o que aconteceu? Eu entrei em contato com a cliente. Olha só. A carcaça. Eu vou mostrar para vocês o problema aqui. Para mim poder consertar esse botão power, eu vou precisar de abrir ele, tá? Vou precisar desmontar ele. Mas, olha só. Além do Super Bonder, usou Durepox também. E o Durepox foi usado não só aqui. Olha só. Foi usado aqui em cima, ó. Também é onde eu vou ter que mexer, ó. Tá vendo? É bem onde está o botão power. E, então, aqui, ó. Até caiu um pedaço de Durepox aqui, ó. Então, o que acontece? Eu estou passando o orçamento para o cliente, porque o cliente já comentou comigo que o teclado também não está bom. Tá? Então, o que acontece? Aqui, esse vídeo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar ele por aqui, né? Vocês viram aí que o problema é só aqui o cabo flat ou o botão power. Tá? Vai ser um ou vai ser outro. Aí, depois, é só a gente verificar o que é. Porém, eu não sei se a cliente vai querer consertar ele, porque ele tem muita coisa para ser consertada. Tá? A pessoa passou... Gente, notem uma coisa. Olha só. Vou mostrar para vocês uma coisa. A pessoa passou o Durepox em tudo. Eu não sei se vai dar para pegar aí. Olha aqui na frente. O Durepox. Tá vendo? Então, aqui vai me dar muito trabalho. Eu estava até falando com a cliente que aqui eu vou precisar de recuperar essa carcaça dela. E nem sei se vai ser possível recuperar essa carcaça dela. Aqui vai ficar mais a dica mesmo, por enquanto. Se caso, por um acaso, a cliente aceitar meu orçamento, a gente vai refazer toda essa carcaça. Vai consertar ela. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito. Mas aqui vai ficar a dica apenas de vocês olharem. Quando o notebook não estiver ligando, vocês podem vir direto aqui no conector, ver se está passando a tensão. Fechar o curto. Como é que eu sei qual é que tem que fechar o curto? Tem que olhar no esquema elétrico. Tá bom, pessoal? Sem olhar no esquema elétrico não tem como mesmo. Não tem como adivinhar. Cuidado para não fechar um curto aí no lugar errado e aí danificar ainda mais a placa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Esse vídeo vai ser um vídeo meio que inacabado, né? Mas é porque realmente eu preciso saber agora do cliente se realmente ela quer ou não dar continuidade no reparo. Tá bom? Se ela der continuidade, eu vou dar continuidade no vídeo. Caso contrário, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí